Música Fala pessoal, beleza? Oi mamotinhas lindas Começando hoje aqui mais um vídeo de Beauty Battle pra vocês Mas dessa vez nós estamos muito bem acompanhados Desse outro casal maravilhoso aqui, Junior e me Se apresentem meus queridos E aí gente, tudo certinho? E aí pessoal, me falando Bom gente, então a gente vai pra uma Beauty Battle aqui Vai ser uma competição entre nós quatro e mais o mundo Primeira vez hein, primeira vez que eu vou jogar isso aqui Primeira vez, primeira vez O que será que vai rolar? Que nada, vocês vão bem, vocês vão ir bem Gente, então a gente vai fazer aquele cortezinho providencial aqui Bem básico, vamos procurar um joguinho ali atrás E a hora que a gente achar, a gente entra e volta com vocês Beleza? Vai só que tá nóis É isso aí Vamos lá Um trem? E essa é pra ti, Dinha? Essa é pra você, amor Essa é pra ti, Dinha Meu Deus Cara, eu não sei né Não fiz o trem ainda Nossa, essa vai ser hard core Essa vai ser muito hard core Hard core Hum, carambolas Tipo isso Essa vai ser muito hard core Nossa, eu sei fazer um trem Aqui a gente separa os homens dos meninos Eu não queria tanto, tanto, tanto um trem, Dinha Eu que, eu que queria E agora Você que queria Agora você vai poder fazer o seu trem, Dinha Parece mais um teatro, mas tudo bem Vocês já tão fazendo? Já Eu sei Eu tô meio que analisando aqui ainda as paradas tudo E fazendo um outro negócio Não, Miral Aqui tu não analisa, tu tem que fazer o que Deus quiser Concordo, concordo Só tem que torcer pra ele querer Concordo contigo Tem que torcer pra ele querer Que a vaca ele não quis muito A vaca foi pro brejo A vaca foi pro brejo Nossa, cara Eu realmente não tenho a menor noção de como eu faço um trem Vai ser um trem novo Pra não fazer uma falha de fumaça Vai ser um trem aí meio, meio, meio diferentoso aí Um trem meio, meio especial Se eu botar a LL, ninguém vai entender o que que é, né, lá fora Mas nós vamos O que é a LL? American Latina Logistics Ah, vai ser horrível esse aqui, mas tudo bem Esse aqui é o trem do Chile Do Chile Do Chile? É Porque é do Chile No Chile os trens tem roda Três minutos Ai, gente, não vai dar certo isso aqui Nossa, não vai dar nem um pouco certo isso daqui Como é que eu fiz aqui, gente? Como é que eu fiz aqui? Peraí Ah, eu trouxe pra dentro Legal, ficou bom Aqui eu vou pôr por cima da roda mesmo Gente, tá ridículo Nossa, eu achei que fosse ter uns troços mais fáceis Caramba, tá muito difícil Aqui aparece só coisa difícil Carambolas Gente, que absurdo É pouco tempo Não, tá acabando Ai, meu Deus Ai, tem hora que o bloco não vai, dá uma raiva Quanto tempo? Dois minutos Dois minutos Por que era? Que absurdo, não? Não, é um absurdo que não vai dar nem tempo de eu terminar Não, gente Ah, meu Deus Ah, eu preciso de meio bloco Cadê? Onde é que tem parqueira de meio bloco? Eu não sei Eu não sei o que é o negócio que eu precisava aqui Onde que tem a teia de aranha, gente? Tá complicada A minha diesel não tem fumaça A minha é ecológica Aqui Ah, a sua não produz fumaça A minha não produz fumaça Eu quero meio bloco Vamos Eu não consegui achar o meio bloco Eu quero ferro Tá lá no primeiro troço Ah, mas eu tentei, mas não achei Eu quero ferro, 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 ferro Por que ferro? Acho que não vai dar tempo de eu botar vidro Calma, amiga Calma Tô nervosa Eu tô nervoso Eu fico nervoso também Tô nervosa porque eu sou competitiva Vocês sabem Aqui no Birubela eu já larguei mão das minhas competitividades Eu larguei mão das minhas competitividades também, viu, Mi? É a melhor coisa que você faz pro coração Porque, nossa Ai, gente Jesus é muito difícil Isso tá tudo menos Bem-vindo ao time Cara, eu fiz sério o que eu fiz errado aqui? Não, tá Deixa eu ver Isso tá tudo menos um trem Ah, eu vou ter que botar uma chaminé Eu não queria Isso não vai aparecer um trem Nem querendo isso aqui É, não tem Não tem como Onde é que tem cerca nesse negócio? Ah, minha nossa Onde é que tem cerca? Achei cerca Olha, o meu A turma só vai dizer que é um trem Por causa do detalhe do chão Onde é que tá a porta? Não, vai acabar Porta! Cadê a porta? Meu Deus Nossa, hein, gente Saiu um bagulho bem mais ou menos Bem mais ou menos Droga Não, sinto muito Não deu Não deu Não deu Eu te entendo Não vou Não vou entender Porque é difícil mesmo Esse ficou good Ficou fofinho Ficou fofinho mesmo Ok, ok É pra terminar, não Ficou legal Ficou legal, vai Ficou legal Ficou legal É o barril com o vagão com carvão É? Sim Esse ficou estranhinho Esse tá estranho Porque eles queriam fazer de tijolo Porque ele fez trem de tijolo Tijolo Não entendi o material do tijolo É que eu não sou muito o que falar Mas não ficou nada legal Não, meu também ficou péssimo Mas é Ah, foi legal Fez um vagão Ficou ok Não é um trem É um vagão Mas tá 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 No fim das contas até que dá pra ler Caramba, não É um trem de stop É um trem do divergente É o do Lucas É o do Lucas É o meu, gente É o meu, gente É o meu, gente É o meu, gente É, Lucas A Dami A Dami Ah, ficou bonitinho Ficou bonitinho É pequenininho Não deu pra ter nada Good, good Ficou bonitinho Ah, ficou bonito também Ficou muito bonito Ó, a parte da frente Ficou muito bonito É que era pra ser uma locomotiva inteira Mas não deu tempo de fazer Só a parte da frente Não deu tempo de fazer Porque o meu não tem nada A gente vai pela frente Só na frente Correndo Onde é que a gente olha aqui? Essa parte Mas ficou feia, meu, gente Desculpa Eu vou dar um ok, amor Porque a gente tem desintensão Tá, tá parecido com o trem Não, a parte de onde a Dinha tava Tá parecido com o trem Do outro lado, não Mas a parte... Não deu pra ter Essa aqui eu vou dar um... Não deu pra entender Não foi Não foi Eu ganhei É Eu tava tentando achar o trem Eu ganhei Ai, o Lucas ganhou E a minha em terceiro Gente, meu coração não aguenta tanta emoção Foi o trem de tópico Você é a Tássia Você é a Tássia O Lu... Não, o Lu pegou no... Cara, ganhei por causa do trem e da fumaça Acredite nisso Pode ter certeza Não, eu acho que você fez igual o bagulho do Divergente Sério? Você pegou no âmago do pessoal Foi totalmente sem querer Foi totalmente sem querer Você só no 4? Eu não sei em qual eu tô Deixa eu ir ainda Eu tô... Não, eu tava no 38 Estou indo para o 5 Mas bom, gente Foi isso também Mais um episódio aí Espero que vocês tenham gostado Desse episódio de Beauty Battle Pra vocês com o Junior e com a mim Se vocês gostaram Deixa aquele lindo like aí embaixo, né Mi? Isso aí, gente Não esqueçam de apoiar aqui a série De se divertirem nos próximos vídeos Com os Marmotas e os Parretas Se vocês quiserem mais Vocês deixem nos comentários aí Traz mais Beauty Battle Que a gente grava mais Beauty Battle pra vocês Exatamente, galera Vocês que mandam a nossa batalha Exatamente Um enorme abraço, galera Até o próximo vídeo E fui Ai, que favorito sempre Até mais, gente Tchau, tchau Tchau, galera Tchau